Um neto atirou contra a casa dos avós no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. O motivo seria porque a avó pediu pra ele sair da casa onde mora, devido ao constante uso de drogas no local. Deixa eu chamar a Vivian Dias, já boa tarde aqui, pra contar pra gente sobre esse caso, hein, Vivian? Logo no dia dos pais, hein? Boa tarde. Exatamente, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, o neto de 32 anos seria, sim, usuário de entorpecentes e morava nos fundos da casa dos avós. Os avós, incomodados com esta situação, pediu para que o neto desocupasse o imóvel. Ele não gostou nem um pouco, viu, Nico? Segundo o boletim de ocorrência, esse neto teria parado com o veículo em frente à casa dos avós, chamou por eles, logo depois fez dois disparos contra o muro da casa e fugiu. Agora a polícia faz buscas para encontrar o neto, né, que é o suspeito do crime. Pra você ver até onde vai, né, Nico, as coisas. Volto com você aí no estúdio. Triste demais. Obrigado, Vivi. Daqui a pouquinho você tá de volta. Que é isso, gente? Dia dos pais. Pessoa chega lá, sapeca fogo na casa dos avós. Fogo mesmo, fogo de arma. É, Cruz Credo. Meu Deus do céu.